Muita gente tem medo de mudar, mas a gente devia ter medo é de ficar estagnado no mesmo lugar. Todas as boas histórias mudam e a vida não é uma linha reta. A vida é cheia de surpresas, curvas, viradas e você tem que aprender a mudar com a vida. Cada túnel tem sua luz e sua saída. Cada vez que você não sabe para onde ir, pinta uma estrela, um poder maior e te aponta a direção. Com fé e acreditando, a gente sempre encontra a solução para cada problema que se apresenta. Mas a mudança é fundamental. Porque, como dizia o Einstein, você não pode resolver um problema no mesmo estado de espírito em que o criou. Tem que ter um jeito novo de olhar, tem que mudar o olhar, achar uma nova perspectiva. A gente não vai ter medo da mudança, tendo a certeza que ela leva a gente para um lugar melhor. Sabendo que mudar é crescer, ampliar, evoluir. Tem hora que você percebe que aquilo não é mais você. Mas você continua por uma zona de conforto, por medo do desconhecido, por apego. Tem que dar o primeiro passo, desapegar de tudo aquilo que você não é mais. E ter a confiança que a vida a gente tem que reinventar a cada dia.